O que me consta, somos o único país do mundo a ter que implementar um subsídio do governo para contribuir com milhares de pessoas que não podem tirar uma carteira de motorista. O custo desse documento no Brasil é um assombro sem paralelo no planeta. Um luxo. Até parece que se trata de algo supléfo, como comprar uma garrafa de uísque ou um vinho raro. Ao adolescente que entra ou sai da faculdade, por exemplo, resta contar com a poupança dos parentes ou ralar mesas a fio para economizar e pagar o alto custo de uma singela permissão para dirigir. Isso para não falar da paralóia que são os exames. Olho no olho, o pior de toda essa distorção é que não aparece um grupo de políticos capaz de mudar isso. Um atraso que onera e prejudica, sobretudo, o primeiro emprego. No arremate, todo o processo é um atraso. O teste só pode ser feito com as carroças antigas que mantêm câmbio manual, que já está praticamente no museu. O Brasil cansa. O Brasil é um atraso. O Brasil é um atraso. O Brasil é um atraso.